Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Oliveira, sou baterista e percussonista profissional e arte-educador no Fábrica de Cultura do Parque Belém. O meu ateliê é o ateliê de percussão com foco nos ritmos brasileiros. Dando continuidade à nossa composição, relembrando, nos vídeos anteriores, nós criamos uma timeline onde nós utilizamos o gansá, um looping utilizando o gansá e o triângulo, onde nós aplicamos o ritmo de chachado em maracatu. Agora, nesse vídeo, a nossa timeline, nós vamos ampliar, ou seja, vamos colocar novos elementos para que a nossa composição fique mais rica. A concepção de hoje é, nós vamos ampliar o que nós já temos, utilizando os recursos que nós já dispomos dentro dessa composição. Então, eu vou colocar dois compassos de introdução em branco e nós vamos dobrar os elementos que já tem nessa gravação. Então, eu vou colocar mais compassos do gansá e mais compassos do triângulo, para que depois nós possamos tocar como base os instrumentos do maracatu e do chachado. Então, um recurso é, nós podemos selecionar com a barra de seleção do logic, vir no edit, cut, insert time e repetir a sessão. Então, eu repito. Eu vou dobrar cada motivo melódico ou rítmico que nós fizemos. Então, aqui eu tinha quatro compassos, agora eu tenho oito. Vou fazer a mesma coisa, arrastar a barrinha com o outro motivo, rítmico que nós temos. Vou no edit, cut, insert time e no repeat, repetir a sessão. Muito bem. Antes nós tínhamos quatro compassos, agora nós temos oito de cada instrumento. A nossa composição está ficando muito, a nossa timeline está ficando mais elástica, ela está sendo ampliada. Então, nós temos muito mais espaço para aplicar os ritmos que nós estávamos estudando. Lembrando, eu coloquei dois compassos no início em branco, onde o metrônomo vai ficar marcando. Só que agora eu vou colocar mais dois compassos entre as novas sessões que nós vamos duplicar. Então, eu vou só selecionar dois compassos, vou voltar aqui no edit, no cut, insert time e vou inserir um silêncio. Então, eu vou voltar de novo no instrumento, selecionar e vou no mesmo caminho, edit, cut, insert time e vou repetir a sessão. Vou fazer a mesma coisa aqui. Por que eu estou fazendo um por um? Já poderia ter selecionado os quatro primeiros e duplicá-los. Porque eu quero ver o tamanho da minha sessão e já tentar visualizar essa timeline. Tudo bem? Tocando. Muito bem. Vou deixar essa timeline rodando pelo menos por três, girando três vezes. Então, eu vou chamar de coros. Cada vez que ela repetir é um coros, é uma vez inteira o tema. Tudo bem? Então, eu vou colocar a minha seleção aqui até o final. Ela vai rodar durante três vezes e você pode praticar o chachado e o maracatu. Lembrando que você pode colocar outros ritmos também. Tchau, tchau. 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 E aí, você pode, nos tempos, nos espaços de dois compassos, onde o metrônomo está marcando, você vai colocar alguma frase. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou colocar algumas frases características do ritmo do chachado ou do maracatu, para iniciar a sessão, para o meio da sessão e para o final. Então, aproveita para praticar. Agora, a nossa timeline tem muito mais espaço. Aos poucos, nós vamos colocando outros instrumentos, vozes, vamos ampliando o nosso arranjo. Nesse momento, o nosso foco é organizar as nossas frases a cada quatro compassos dentro dos espaços em branco. Então, é isso. Boa prática. Até o próximo vídeo. Até mais! Tchau. 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 Tchau.